Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Carno Raptor sim, um dinossauro híbrido aí, é uma mistura de Raptor com Carnotauro, olha como ele está aqui, eu quero mostrar um modelinho um pouquinho para vocês, eu tenho uns filhotinhos também ali atrás que eles estão me seguindo agora, dois pequenininhos, dois bebezinhos e aqui vocês podem ver, olha que da hora esse Carno Raptor, sério, olha que massa, ele tem aqueles traços né, do Raptor mesmo e do Carnotauro, como vocês podem ver, aqui ó, a cabeça dele tem aquele formato de Carnotauro e aí tem alguns detalhezinhos a mais que faz similaridade com o Raptor né, tanto as unhas embaixo ali, também o modo como está as garras né, que a gente pode ver e até o tamanho dele está bem menor que um, não bem menor né, mas está um pouco menor que um Carno, porém muito bem feito, olha aqui ó, muito massa, está ali nossos filhotinhos nos seguindo né, vou fazer eles caçarem aqui ó, mas eu acho que eu estou dando muito absurdo, acabei matando aqui ó, opa, chegou uns raptores aqui ó, pega eles, pega eles filhotes, ou vocês não caçam ainda, ih, estão nos atacando, vamos atacar, é, um já era, toma, outro já era, vamos comer aqui ó, lembrei que nossos filhotinhos não caçam né, os pequenininhos, eles tem que crescer um pouco mais, mas eles já estão grandinhos até né, vamos apertar F aqui ó, distribuir o nosso ponto, a gente está com level 9, então qualquer dinossauro pode ser uma ameaça para nós, ainda mais um dinossauro grande né, tipo um espinossauro, eu vou adicionar em dano aqui que vai ser preciso, recuperar um pouquinho de vida, a gente já tomou um tapinha de vida então, por causa de uma mordida ali de um Raptor, mas não tem problema, vamos seguir aqui né, sou um, um macho solitário, então vamos lá né, nossa fêmea está perdida por aí, eu sou um pai solteiro aqui ó, vamos lá filhotinhos, me sigam, vamos lá procurar daqui, vamos ver se a gente encontra algum perigo a mais, assim a gente vai ensinar os nossos filhotes a caçarem né, mostrar o que é ameaça de verdade, e ali tem uma família de dilo, caraca, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete de Lofossauros, sete, eu acho que é demais para nós, é uma família bem grande, se eu atacar um com certeza os outros vão vir atacar a gente, tem mais um dilo aqui ó, aqui é a praia dos Dilo Fossauros né, tem dilo ali, tem dilo lá, será que eu ataco, eu acho que eu aguento atacar todos, problema é os nossos filhotinhos, mas vamos tentar, vamos lá, tem que arriscar né galera, tem que arriscar, opa, agora tem todo mundo, vamos dobrar aqui, eles vão querer me pegar, é eles vão pegar eu, nossa não não não, nossa me acertou, vamos lutar, vamos lutar, assim eu estou com um delay galera, estou com um delay aqui, nosso filhotinho está na nossa frente, tem dilo Fossauros ali, não, aí ó, já vai passar, está passando, agora vocês vão ver, agora vocês vão ver, será que a gente vai conseguir, ficar com, acima da metade, a nossa vida, mesmo tomando bastante dano aqui, vamos alimentar aqui, peraí, opa, tem uma abelha não seguindo, ah, abelha, não, está atacando o filhote, caraca, sai daqui, aí ó, consegui, vamos ver, tomamos até que um dano considerável aqui ó, como eu suspeitei, a gente ficou acima da metade, muito bom, vou adicionar em dano de novo, vamos recuperar essa vida aqui, vocês podem ver, que um simples grupo de dilofossauros já deixou o endocarno aí, com uma vidinha um pouco abaixo ali, né, eu achei que a gente podia não tomar nenhum dano também, já que a gente é o endocarno, mas acabamos tomando desse grupo, então, é perigoso a gente enfrentar o dinossauro maior, tipo, ai, 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 eu vi que tinha um ninho aqui dessas aranhas, não é, não é abelha, é aranha mesmo, ai, 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 não, o nosso filhotinho, foi morto, quando, onde, nossa, perdemos um filhote, o outro também, nossa, que triste, caraca, perdemos os dois filhotes, eu não acredito, e o pior é que um deles nem foi atacado, ah, galera, eles estão bem machucados, será que eles morreram de fome? será? eu não sei, galera, deixa aí nos comentários o que vocês acham que aconteceu, porque só um que foi atacado, como vocês podem ver aqui, eu acho que era esse até, e aí os dois morreram, o que será que aconteceu? ah, galera, e agora? a gente vai ter que seguir aqui, infelizmente, vamos deixar eles pra trás, porque agora eles vão se alimentar e se deu outros predadores, é a vida que segue, infelizmente, ah, galera, a gente perdeu, velho, será que a culpa foi minha? por eu ter atacado os ilofossauros, pra tentar sobreviver, e dar alimento pra minha família, né? bom, vamos seguir aqui então, né? não tem o que fazer agora, vamos ter que deixar os corpos pra trás, as carcaças, vamos lá então, beleza, não tem problema, vamos ficar com a cabeça erguida, tem até um espinossauro ali, agora tem um espinossauro ali, ai, 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 tem dois espinos, tem o espino do Jurassic Park lá, e tem o espinão aqui, vamos passar correndo, caraca, beleza, vamos seguir reto aqui, vamos tentar encontrar algum lugar, eu não vou enfrentar aqui esses espinossauros, oh, eu nem fiz nada, quer me enfrentar? então vem, então vem, caraca, ele é forte, toma, ai, chegou outro, ai, caraca, ele tá tomando maçã aqui, opa, peraí, ai, caraca, tirou o anossauro, corre, 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 socorre, socorre, luta de espino versus tiranossauro ali, caraca, do nada, vem tirando, do nada, ó, agora tem um Baryonyx atacando ali, caraca, tá uma loucura, olha isso, olha que loucura, tiranossauro versus espino, ai, tá ali o Baryonyx atacando, o dinossauro que tá me atacando, agora tem uns compos magnatos atrás de mim aqui, acho que não vi vocês, toma essa, caraca, tá vindo mais, agora tá vindo abelha, caraca, tá selvagem aqui, tá difícil, vamos sair, vamos procurar, alguém mais da nossa família, lembrando que os dinossauros spawnam aqui, então a gente pode encontrar, assim, um grupo de Indoraptors, Indoraptors não, né, Indocarno, acabei confundindo os dois, vamos ver se a gente encontra uma nova família, pelo menos, filhotes, perdidos por aí, ou se não a gente pode encontrar também, os próprios Indocarnos, né, também, pessoal, eu encontrei dois Indocarnos ali, eu não sei se é uma família, como eu suspeitava, eles spawnam sim, tem dois ali, eles estão caçando ali os Paras, é meio perigoso eu chegar perto, já que é uma família, eles podem querer me pegar, vou dar um desvio pra cá, não sei se é válido eu chegar perto, pode ser que eles queiram me atacar, ali tem ele, eu não sei nem se é fêmea ou macho, tem outro lá espalhado, tem um aqui, tem um lá, será que eu corro? Vamos aproximar daquilo lá, e aí, beleza? Ali do lado tem um giga, e aí, opa, opa, relaxa, e aí, tentando me socializar aqui, oi, tudo bem? Vem sempre aqui? Opa, vamos ajudar então, vamos ajudar, tô atacando o giga, velho, olha isso, que perigo, vamos lá, chegou o outro aqui, já foi pegar o galimimos também, eu não quero atacar galera, porque eu posso acertar eles, e eu tenho certeza, se eu acertar, eu vou morrer, caraca, não, o que que eu fiz? Nossa, tive que atacar, ele começou a me atacar, galera, a gente, vamos comer aqui, galera, tá difícil, tá difícil esse episódio, tá difícil, primeiro a gente perde ali, a família, que a gente tinha, dos bebês, agora a gente atacado, por uma família de carno, por motivo algum, fui tentar ajudar ainda, beleza, e agora a gente perdeu, a família de carno, em do carno, mas eu não dei muito, pra encontrar essa aqui, então de repente, a gente pode encontrar, uma outra ali, mais pra frente, mas vamos continuar aqui, correndo, pá, ali tem um dinossauro perigoso, parece um alossauro, e ali tem outro espino, tá, ninguém tá seguindo a gente, deixa eu ver aqui, recuperar um pouquinho, da minha vida, vamos aproveitar, e, recuperada, foi, recuperada, beleza, vou dropar isso aqui, e bora, opa, esses chacal aqui, são perigosos, tem uma família de lobo, será que eu consigo, peitar o espino, vamos tentar, ó, mordi ele, ele correu, será que ele vai, querer me pegar, perigosão, aparelho, tá melhor voltar, opa, opa, aqui é território dele, então ele tem vantagem na água, ele é mais que o espino, né, ele tá comendo ali, sei lá o que, ai caraca, corre, 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 nossa, tem um tiranossauro ali, nossa, ele tentou me pegar, é que ele tava protegendo o território dele também, né, deixa eu atacar esse raptor aqui, alfa raptor, aí, ataquei, opa, ataca, toma, toma, pronto, eliminamos aí os raptores, deixa eu apertar F agora, recuperar um pouquinho mais, adicionar obviamente em dano, que a gente precisa, vida por enquanto, a gente não tá precisando, adicionar em vida, né, pra gente tá conseguindo tancar bem até, não tá sendo muito problemático a situação aqui, ó, mataram o espinossauro, véi, caraca, aqueles chacal mataram ele, então eles são fortes, véi, são fortes, será que eu consigo? Pode ser que eu consiga, o problema é que são três, né, mas caso eu quiser esse território aqui, não, melhor, vamos sair galera, vamos sair, vamos procurar então, outra família de endocarno, vamos dar uma passeada, agora a gente pode passar aqui, né, já que o espinossauro foi morto, do outro território aqui, vamos avançar, a gente pode subir aqui, ó, vamos subir então, depois de andar por muito tempo, muito tempo mesmo, tipo, muito, muito tempo, eu consegui chegar aqui numa família, passei um monte de pântanos ali, vocês podem ver, passei também essa floresta aqui grandona, floresta vermelha, e agora encontrei finalmente uma família aqui, de endocarnos, aliás, tá o pai ali, tem uma mãe também aqui, encontrei dois filhotinhos, aqui tem um filhotinho, eu acho que eu consigo me mesclar com eles, ó galera, tem um filhotinho já galera, ele tá bem pequenininho aliás, acho que é recém nascer, temos eles aqui agora, depois de muito tempo andando, beleza, agora é capaz de eu perder eles, vamos ver, tá, tem um aqui atacando, o que que tá acontecendo aqui, ó, olha uma matilha, tá meio perto do filhote, que é perigoso, isso vai pra lá filhote, vamos lá, vamos seguir o filhotinho aqui, tem um pai que tá lá longe, a mãe, eu não sei onde é que tá o outro filhote, porque eu vi que era dois, ou três, eu não sei se era dois ou três na verdade, ali ó, tem mais um, beleza, tá os dois aqui, onde é que tá a outra mãe agora, sumiu, sumiu, eu não sei se é fêmea ou macho, aquele endocarno ali, mas beleza, agora eu tô aqui com uma família, tá eu e outra aqui, eu acho que é fêmea, deve ser fêmea, mas agora eu não vou me afastar dos filhotinhos, eu sei que eu entrei de intruso aqui na família, mas vamos tentar ganhar confiança deles aqui, protegendo os filhotes, vamos lá, vou tirar um soro lá embaixo, beleza, tem um piteiro ali, pra lá tem a matilha, e pra lá tem outro piteiro, ok, tem um filhotinho aqui, filhotinho ali, opa, pra onde tá indo o filhotinho, ó, tá aqui, perigoso, perigoso, tem que ficar olhando, ao redor sempre, os dois olhos bem atentos, ali tá a mãe, tá, e onde é que tá o outro cara, tinha um outro, véi, até que ele saiu, ele abandonou a família, agora eu fiquei de responsável, basicamente isso, agora ele deve ter sido morto, será que ele foi morto? Pode ser também, beleza, vou tomar a conta aqui, né, irmão mais velho, filhotinhos, não se preocupem, eu vou proteger vocês, nenhum carnívoro, tá vindo, nenhum, todos têm medo de nós, bom galera, a gente vai ficando por aqui, então, espero que vocês tenham gostado, e se divertido, por favor, deixe o seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito, grande abraço a todos vocês, tudo de bom, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, e também não se esqueça aí, de por favor, clicar no sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos, ali na frente, eu encontrei agora o outro Indoraptor, mas eu acho que é a fêmea, que estava junto com nós antes, e aí, beleza? Tranquilão? Ó, tá tranquilo galera, nem ataca a gente, então eu acho que eles aceitaram, mesmo protegendo aqui, o outro deve ter ido para lá, sei lá, caraca, onde está o filhote ali, volta para cá filhote, tá loucão, loucão filhote, ali está o outro Indoraptor, é, está os dois aqui agora, tem um ali, e tem outro ali, a família deve ter saído para caçar, sei lá, o pai e a mãe, beleza, então é isso, muito obrigado a todos, até mais, e tchau, fui! Tchau,